Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver uma versão insana de uma Lamborghini personalizada, tem também vírus que está se espalhando numa versão pirata do Watch Dogs para PC e outros destaques. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. O torrent mais popular de uma versão pirata do Watch Dogs para PC tem um vírus de mineração de bitcoins. Esse jogo é muito aguardado, mas ele só vai ser lançado oficialmente amanhã, dia 27 de maio. Na internet é possível encontrar vários torrents com uma versão pirata do game completo. Só que vários desses torrents tem um vírus que instala um minerador de bitcoins no computador da vítima. Para quem não sabe, bitcoin é uma moeda virtual aceita em vários lugares. Para conseguir essa moeda, é preciso que o computador funcione como um minerador para gerá-las. Vários sites de torrents já identificaram esses vírus e por isso removeram os links do jogo. Seguindo com as notícias de hoje, o advogado que derrotou a Google na justiça não se considera um herói por conta disso. Ele se chama Mário Costeja e conseguiu fazer com que a Google retirasse dos resultados das buscas a página de um jornal com um relato sobre uma suposta dívida em seu nome. Costeja, que nasceu em São Paulo, mas é naturalizado espanhol, deu uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo e contou que a matéria que aparecia nesse resultado da Google citava o advogado como negligente, mas ele provou que nunca deveu nada para o governo da Espanha. Como ele é consultor de empresas, essa notícia estava prejudicando a sua profissão, por isso que ele primeiro procurou a Google, depois a Agência Espanhola de Proteção de Dados e, por último, o Tribunal de Justiça da União Europeia até ganhar essa ação. O advogado disse que não se considera um herói por ter derrotado na justiça uma empresa do tamanho da Google e também disse que as pessoas não devem desistir daquilo que elas acham justo. A gente segue com esse Hoje no Tecmundo com um app que, acredite você, ele calcula qual é o valor mínimo que você tem que pagar a um policial se você quiser subornar ele. Pode um negócio desse? O nome do app em português é Subornado. Veja quanto os outros pagam. E o que ele faz é o seguinte, ele reconhece o país que você está, consulta um banco de dados próprio com valores de suborno e indica um valor a ser pago. O serviço sugere que a taxa de propina no Brasil é baixa demais para ser considerada, mas é possível que nosso país ainda não esteja no banco de dados do app. Assim, só lembrando, né? Porque quem avisa amigo é, você já sabe, né? Suborno é considerado crime de corrupção ativa pelo nosso código penal e pode dar até 12 anos de prisão. O nosso vídeo continua com um ótimo especial que você encontra no Tecmundo, porque ele mostra sete celulares esquisitíssimos já lançados pela Nokia. Aqui a gente vai mostrar só um, só para você sentir um gostinho. Olha só, esse aí é o Nokia 7280. Lembra dele? Um dos apelidos dele era celular batom. Ele não tinha teclado, podia ser carregado em bolsas pequenas e tinha até uma tela que funcionava como um espelho também. Então o público-alvo era o feminino. Para fazer ligações e mandar mensagens, tinha que usar um botão deslizável. Tá aí, esse foi um exemplo que você encontra nesse especial. Então você viu que vale a pena acessar o link dessa notícia, tá na descrição, e ver outros celulares muito esquisitos. Nos Estados Unidos, planos de dados 4G para carros podem começar a ser vendidos ainda em 2014. A operadora AT&T, em parceria com a Audi, deve ser a pioneira. A ideia é vender cartões SIM e planos de dados. Aí o motorista coloca o chip no veículo e acessa a internet a partir do display no console do carro. E a briga parece que vai ser boa, porque a Apple anunciou o CarPlay, que é uma versão do iOS para carros, a Microsoft mostrou interesse em uma versão do Windows para automóveis, e a Google também está de olho nesse mercado. O aquecimento desse mercado é um assunto interessante. Você aí acha o quê? Você gosta da ideia? Não acha muito legal? Registra a sua opinião na área dos comentários. E para encerrar esse Hoje no Tecmundo ainda no assunto automóveis, olha só essa versão insana de uma Lamborghini. Membros da Yakuza, ela mesma, a famosa organização criminosa japonesa, estão usando pintura de verniz, luzes que piscam e LEDs coloridos nos carros. O resultado é esse que você está vendo aí. Essas imagens são de um mini documentário que fala mais sobre essa moda nascida com a Bosozoku, uma subcultura jovem japonesa associada a motos personalizadas. Viagem esse visual, não é mesmo? É uma maneira bacana de encerrar esse Hoje no Tecmundo. E é isso aí, esse foi o nosso vídeo de hoje. Os links de todas as notícias que você viu aqui estão na descrição, é só clicar e conferir. Voltamos amanhã, até lá! E aí, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.